Olha só pessoal, que oportunidade de hoje eu trazendo para vocês aqui. Pessoal, eu vi que tivinhos aqui a partir de R$ 12,00. O telefone que eu trago para vocês está bem aqui. É 81 Pernambuco, 9 da frente, 94-46-06-91. Olha só que maravilha aqui. No valorzinho pessoal, de apenas R$ 12,00. Vou começar a aplicar para vocês verem. Olha só que lindo. Várias estampas diferenciadas. A gente tem as estampas diferentes. Também temos as estampas estilo demático, né pessoal? Que tem os desenhos aí para animar toda a criançada. Tem a Mickey, tem a sereinha aqui, como vocês estão vendo. Bem bonito mesmo, diferente. No valorzinho R$ 12,00 eu estive. Que vai ajudar a molecada toda aí. Boa demais aqui a mercadoria diferente. Olha esse conjuntinho, que fofo aqui. Bem legal mesmo. Opa, qual o valor desse conjuntinho? O conjuntinho é R$ 32,00. R$ 32,00? Excelente. Moletom, né? Coisa boa, excelente. Pessoal, quatro botões bem diferenciados. Bem legal. Olha só que bonito. Tem outras estampas diferentes. E o vestidinho pessoal, como sempre, R$ 12,00 continua aqui. Várias estampas, como vocês estão vendo, estão acompanhando. Bem bonito mesmo. Suprimento excelente. Uma mais linda do que a outra. Olha só. Esse daqui já modifica um pouco o valor. Opa, esse daqui tá de quantas vestido maior? R$ 17,00. R$ 17,00 pessoal. Esse aqui, ó. Excelente. Muito bom mesmo. Opa, que tecido é esse? Mais de 100% agudão. Mais de 100% agudão. Todos eles. Pronto. Olha pessoal, mais um aqui, ó. Dessa cor diferente aqui, ó. Show de bola mesmo. Muito bom. Ah, temos também essas brusinhas. Opa, o valorzinho dessas brusinhas individual. R$ 18,00. Pessoal, muito barato. De modo a 100, pessoal. Não pense que o modo a 100 é grande, é caro a mercadoria aqui. Não é não. O valorzinho bem em conta. Dá pra vocês levarem. E transferirem aí nas lojas e fazer aquela porcentagem e ganhar aquele dinheiro. Pessoal, lembrando, a gente é fábrica. Temos uma quantidade enorme aqui. Espero que vocês ligarem pra gente. Pra gente fazer acontecer. Chegar nos quatro centros do meu Brasil. Através de excursões e também de transportadoras. Então, não perdem tempo não, hein. Ficar com a gente. Ô meu pai, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega, pra excursão. Dez? Pronto. Excelente. Pessoal, então é isso aí. Só que em fabrica, pessoal, vende tão barato. Então tá aí. Menina VIP. Confecções, pessoal. A nossa marca. O telefone que eu escolhi pra vocês foi esse. 8-1 Pernambuco. 9 na frente. 94-46-06-996. Então aproveitei essa oportunidade. Quem quiser vir aqui, pessoal. Setor Branco. Moda Centro Santa Cruz. Rua F. O box é o 41 ao 43. Então tá aí a informação. Então não perde tempo. Pessoal, lembrando. Ao comprar o pedido, inscreveu através desse contato. Pra ringar o cara dos nossos conhecedores. Leva esse link pra quem tá começando. Montar sua loja. Ganha seu dinheiro. E é claro. Liga pra gente. Como eu sempre falo, a gente é fábrica. Viste de um aqui. 12 reais atacado. Simplesmente o show aparte aqui. 12 reais aqui, pessoal. Show de bola.